Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é sexta-feira, minha gente, até que enfim, que ela chegou. Hoje é dia 12 de julho de 2019. Eu estava aqui pensando comigo, há um mês atrás era dia dos namorados, né? Né, produção? É. Bom, mas você participa aqui junto comigo pelo WhatsApp. A gente coloca aqui na sua tela para você interagir, mandar vídeos aqui para a nossa central de jornalismo. Os acontecimentos, as reclamações, os problemas aí no seu bairro, na sua rua. E também tudo o que acontece aí nas principais rodovias da nossa cidade e da nossa região. O número é esse aí, ó, que está aparecendo na sua tela. É o 997-8244-26. Participe aqui junto com a gente. Se inscreva também no canal da TV SB Notícias. Clique aí no joinha e ative o sininho para que a gente possa estar sempre notificando, avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal, tá? Olha, amanhã de hoje não foi nada fácil para os pais, para os familiares, amigos do jovem que foi morto anteontem aqui em Santa Bárbara do Oeste após um roubo num estabelecimento comercial em um lancheiro lá no bairro Molon. Ele foi enterrado hoje às 8 horas da manhã no cemitério Parque dos Lírios, Zona Leste de Santa Bárbara do Oeste. Adolescente morreu na madrugada de anteontem, entre troca de tiros com policiais militares. Ele e mais um comparsa, um outro amigo dele também, de 15 anos, assaltaram um lancheiro no Molon. Roubaram o veículo da vítima, R$ 50,00, e ainda levaram o carro na fuga. Veja aí o estado do carro, como é que ficou. Olha, bateu nesses dois postes ali, no poste de madeira, a dianteira do veículo ficou totalmente destruída ali no bairro Gilbina, né? Olha, o roubo que começou lá no Molon, passou ali pela Avenida Santa Bárbara e terminou em ruas ali do bairro Ângelo Gilbina, ali próximo ao bairro 31 de Março. O outro adolescente se entregou, né? Mas o Luiz Otávio Moura de Moraes, de 15 anos, começou a disparar tiros contra os PMs e acabou ferido e não resistiu, lamentavelmente, né? Triste notícia. Veja como é que deve estar a cabeça dos pais deste adolescente. É por isso que eu falo que a gente tem que... Todo conselho nunca é demais para com os nossos filhos, né? 15 anos, tinha uma vida toda pela frente. Olha aí o rapaz, olha aí o adolescente, né? Um jovem bonito e quem sofre agora são os pais. É muito triste, né? A rede social hoje é muito mobilizada, os amigos aí se infelizmente dando aí o último adeus. E um brechó que foi atingido por um incêndio na madrugada de ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste. Esse foi outro caso também que repercutiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 3h45 de ontem. Ninguém se feriu. Ainda bem, né? Graças a Deus. O imóvel fica entre a rua Holanda e ali também a rua Portugal, no Jardim Europa. Veja aí, né? O estrago que fez. Brechó ficou destruído após o incêndio. Prejuízo é estimado em mais de R$ 50 mil, segundo os proprietários. Houve ali uma vistoria no local. A Defesa Civil descartou a interdição do imóvel. A Defesa Civil ainda constatou danos no telhado e também no reboco. Agora, o imóvel, no entanto, não tem risco de desabamento, tá, gente? Mas um prejuízo, no entanto, hein? Meu Deus do céu. Sorte que não tinha ninguém lá, hein? E hoje começa a Expo Chocomilho 2019. Isso. E a gente já vai com imagens lá direto do local, do Centro Social Urbano. É onde vai ser realizado a Expo Chocomilho 2019. Veja só. Já temos imagens aí pra você. Começa hoje, além de você, né, degustar as delícias do milho e do chocolate. Hoje, sexta-feira, na Aventura Show, portão SB Notícias, de Brasil. Os portões abrem às sete e meia da noite. E amanhã, sábado, o show com o Fernandes. Começa a Expo Chocomilho, edição de 2019. Amanhã, sábado, né, no Centro Social Urbano. Entrando aqui, ó, aqui vai ser a portaria, né, onde as pessoas vão poder entrar, né, por aqui. Os ingressos podem ser adquiridos na hora. Hoje, sexta-feira. Veja aí, ó. Aí já a área de alimentação, né, né? Olha, essa vai ser a área de alimentação, a área bem ampla. Aqui no Centro Social Urbano. É com as câmeras aqui do Jornal da TVS de Notícias. Este é o Recinto, a Centro Social Urbano. E também, Pastor Nizel, que é o presidente, né, amanhã, sábado, Fernandinho. Já no local lá, já, direcionando aí, né, todos que estão participando, trabalhando, diretamente, indiretamente, neste evento que começa hoje, aqui em Santa Bárbara do Oeste. E cá entre nós, hein, olha aí. Falou de um curalzinho, de uma pamonha, gente, que delícia, hein? Nesse friozinho, né? Jacaleão, Josué Silva, aja... Olha aí, hein. Aja bom gosto, né? Porque falou de bolo, de milho, eu amo, eu adoro. Tem imagens também lá do palco? Tem, né? Tem imagens do palco pra... O palco ficou muito bom, muito bem montado ali. Estacionamento também. Olha, a entrada ali, ó, ficou linda. Essa é a entrada. Bem-vindos. Chocomilho 2019. Olha lá. Coral Quemuel, Daniela Araújo, Fernandinho de braços abertos ali, ó. Recebendo também. Recebendo a todos que vão estar hoje nessa primeira noite. E o tempo tá muito agradável, viu? Não tem previsão de chuva. É, a Chocomilho. Hoje, lá no Centro Social Urbano, viu, gente? Tá bom? Ora, e amanhã, amanhã sábado, acontece a Festa Julina na Casa de Maria. Uma realização da paróquia São Paulo Apóstolo. O evento começa às 7 da noite com área de alimentação. Cachorqueio. Só tá falando comigo agora, no final do dia de hoje, né? Cuscuz. Quentão, sem álcool. Quentão, sem álcool. Vim quente, sem álcool. Subaúca. Duas festas aí nesse final de semana. Vai ter que ter um bom bom. Então, é uma coisa que você conhece a gente. É da Casa de Maria. A paróquia São Paulo Apóstolo. A paróquia aqui é coordenada pelo Padre Aguinaldo, Jesus e Maria. Casa de Maria, que fica na Rua Mococa, no Planalto do Sol, em Santa Bárbara do Oeste. Quero ver aqui as meninas lá hoje pela manhã, fazendo um zumba. É ela, a Casa de Maria. As meninas lá, sabe, tem vários juntos lá na Casa de Maria. As meninas lá na Casa de Maria. As meninas lá, sabe, tem vários juntos lá na população. A festa vai crescendo, ó. Zumba, aí pra esquentar o frio. Pra esquerda. Olha lá, olha lá. Opa, olha lá. Aê, o pessoal animado. Legal, a professora lá em cima do palco. A professora. Zumba, aí. Muito bem, amanhã. Então tá todo mundo convidado ao Festa Julina na Casa de Maria. Nós temos imagens agora. São imagens... Nós recebemos aqui de um internauta, ali no Parque Araçariguama. Veja só, gente, que situação, que vandalismo. Olha lá, até a moça tentou ali ajudar. Ah, as lixeiras foram destruídas. Olha que absurdo o ato de vandalismo. Destruição de patrimônio público. Parque Araçariguama. As lixeiras aí, ó, destruídas, jogadas ao chão. Pode, né? Uma pessoa fazer um ato como esse, né? A prefeitura tem que punir uma pessoa que faz uma atitude, né? Um ato como esse aí. Bom, o Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Obrigado a todos que interagiram aqui junto com a gente, né? Aqui pelo portal SB Notícias. Outras informações você também tem a qualquer momento durante a programação da Rádio Brasil. no AM 690. Pra você, uma ótima sexta-feira, ótimo frio, ótimo fim de semana. E até segunda, minha gente. Tchau! Um abraço do Nilson Araújo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto